MÚSICA Olha aqui ó Pelo menos Olha o perigo aí Gol Gol Do Sapaio Mais um ali Sapaio Uma goleada aqui no Torão aqui No Miradão 2 né 2 a 0 já Já tem o segundo tempo todinho ainda O Paraguai ainda aguentar Tá difícil, tá difícil Olha rapaz Os jogadores são leves Vai fazer mais Tá querendo fazer a 6 Já acha isso Sapaio Correto Tá jogando tranquilo Como você tá jogando em casa Brincadeira Nós não temos Cara pra Entendeu Finalizar Adiante A Aguinha pegando aqui pela direita Dá um chupão aqui pra cima Olha isso Tornar pelo meio Pela esquerda E termina o primeiro tempo Aqui no estado do Mirandão 2 a 0 para o Sampaio Correto Contra o Araguaína O Torão Realmente O Araguaína não tá jogando bem E a torcida aqui E a torcida aqui fica revoltada Mas ainda tem o segundo tempo ainda Qual é o seu nome? Barros 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 O que você achou desse primeiro tempo? Sampaio já 2 a 0 Facilidade Onde o time tá jogando aí O que você acha? O time continua Parece que não tem medo De jogar fora O time não tem o padrão O que é mais interessante É que o técnico Ele mantém a mesma equipe Independente de quem chega No caso O que medimos Atrás Que tá no banco Mas ele prefere Não ele se meter no grupo Pra manter O padrão ideal Da equipe E eu acredito Que esse técnico Tá de parabéns Que eu mantém a equipe Durante 3 anos Isso já é um diferencial Quem é o técnico aí do Sampaio? Sampaio O Araújo Flávio Araújo Faz muito tempo Que ele está com a equipe Trabalhando? Ele está com o âmbito Ele está com o demônio Já com o âmbito E tá entrando hoje Pra... Vai, ô Vai, ô Vai, ô Vai, ô Vai, ô O que é o seu nome? É o Antônio Pedro Antônio Pedro Antônio Pedro Como você tá achando Que a equipe Está se portando em campo Já vencendo o primeiro tempo O Araguaína por 2x0 A nossa caminhada é a FLC Então nós estamos já Já com 12 pontos É, praticamente Com pontos espontâneos agora Se conseguir fechar, né? Fechando em Vila de São Luís Acompanhando o time aí Nessa torcida aqui Já tá em etapa já Já vai pra outra fase, né? Se Deus quiser Nós estamos fortes aí Certo E qual a mensagem que você deixa aí Pro torcedor do Tubarão? Acompanhe sempre o Sampaio Correia Que apoia Nosso presidente de lado Nosso presidente é um batalhador Precisa da torcida Nós precisamos sempre Ao lado dele Bem, estamos aqui No intervalo aqui Do jogo Sampaio 2x0 E a torcida aqui do Sampaio Estará bastante animada Com o resultado Que é a bandeira aqui Do Tubarão, né? Do Maranhão Tá conseguindo O grande resultado aqui Possivelmente já A classificação, né? E se conseguir a vitória Praticamente já está Classificada na próxima fase E o Araguaína Ainda está Com fase de Reorganização Técnico Novo Poucos dias E Esperamos que ele consiga Pelo menos Passar para a próxima Etapa, né? Mas está muito difícil A torcida está Bastante triste Revolta Porque O time não consegue Reender Consegue reender O esperado Chega na grande área Mas não consegue fazer o gol Vamos acompanhar então Segundo tempo aqui Através Quando vem Araguaína Web Aqui Direto Do Estado de Mirandão Muito bem aqui O Araguaína Segundo tempo Iniciado agora Entra em campo Infelizmente Está perdendo 2x0 Para o Sampaio Corrêa E o Maranhão Pelo campeonato Série B Campeonato Brasileiro Vamos ver se o Torão Tem força Para reagir E conseguir virar Esse jogo Um jogo entre Uma das equipes Mais fortes Da chave E Que o Araguaína Está encontrando Dificuldade Para Vencê-lo Aqui em casa Vamos ver agora Segundo tempo Como vai ficar Este jogo Araguaína Zero Sampaio Corrêa Dois Segundo tempo Aqui no Estádio De Mirandão É Araguaína Tacantins TV Araguaína Web 24 horas Online Para você Uma torcida Razoável Aqui no Estádio Vamos ver Estão agindo bem Demais Não Sampaio Corrêa Acaba de entrar Em campo Para o segundo tempo E vamos acompanhar Aqui O segundo tempo Da partida Entre o Araguaína Zero Sampaio Dois Começa O segundo tempo Aqui Vamos ver Como o Araguaína Vai Suportar Este time Aqui Pela esquerda Olha lá Estão pela esquerda É agora A hora da reação O Araguaína Vai para cima O jogador Aqui Pela esquerda É o pássaro Tiro de meta Olha o Sampaio Corrêa Olha o Sampaio Corrêa 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 Olha lá Olha o Araguaína Conseguiu pegar a bola ali Olha Tem uma triangulação aqui Vamos ver Está demorando Cruza logo Nada Ah Para fora Tem que ser mais rápido O ataque está muito lento Virou pelo meio lá Ajeitou a bola O Araguaína parece Que veio para o jogo Tocou a bola ali Pessão Cruzou Olha lá Isso Para fora Primeira chance Do Araguaína Aqui O Miradão Segundo tempo Muito bem ali Falta do jogador do Sampaio ali O lateral do campo Cruz deu Vai bater a falta agora Jogar na grande área O Torão Torão que começou bem Já agora começa a dar uma caída novamente Ele conseguiu tirar ali O que ele vai fazer? O Torão lá para cima A frente O que é que dá? Olha lá Conseguiu Olha lá Olha 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 Meu Deus Impedido 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 Olha rapaz O juiz deu impedimento ali Mas o goleiro saiu muito bem Olha lá Olha lá O Sampaio começa também Olha lá Dois Flipou Bateu E o gol O contra-ataque fulminante Esse é o cara O jogador O Sampaio Com uma jogada De primeira O jogador número 11 Se ajoelha ali É o gol da classificação Dessa primeira fase Realmente É um time superior Sabe jogar Agora O Araguaína Já era esperado Saiu para cima E abriu a guarda É claro E agora pode levar Uma goleada aqui 3 a 0 Agora ainda 12 minutos Do segundo tempo Olha lá O Araguaína Tem que fazer pelo menos um No anda No anda Amarrado Esquiado Olha lá Renatinho aqui pela esquerda Cruza essa bola Para ver o que ele te dá Nada 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 Olha Olha aí Esse jogo Tá com cara De goleada Aqui Os 3 a 0 Olha lá Araguaína Araguaína tem que fazer pelo menos um gol Ai 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 Opa O jogador número 2 Sampaio Lateral aqui Direito Para fazer a cobrança Jogou E o Araguaína Conseguiu recuperar a bola ali Um chute Para frente Assim não vai Tem que trabalhar a bola Trocar a bola Olha lá O Renato Baixa o lateral Olha 5 jogadores Sampaio Olha O cara passa por todo mundo Rapaz O jogador número 2 ali Passou por todo mundo Foi falta Foi falta Uma falta ali No meio do campo ali Desnecessária Mas ele levou 5 ali De uma vez só Grande jogador Olha lá O jogador número 7 Olha Fez o cruzamento Olha Empurrou Empurrou Ali foi empurrada Araguaína Tenta Tenta Sai daqui Olha lá Um chutão Assim para cima É difícil É difícil Olha lá Conseguiu recuperar a bola Mas Olha A zaga do Sampaio É bem organizada Sempre tem 2 Sempre tem 2 Marcando São terríveis O jogador número 15 ali Foi para cima O jogador número 15 ali 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 Boleiro ali, Sampaio Boleiro ali, tirou, olha lá de cabeça, novamente Sampaio por alto, Araguaína recupera a bola Com o Renato, conseguiu aqui pra fora, é jogador, marcação impecável aqui de Sampaio Boleiro ali, Sampaio, 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 Sampaio Olha lá, Araguaína Olha lá, Araguaína pela direita Usou na grande área Ah, assim não, muito fechado Olha aí, olha o contra-ataque Tá bobeando novamente Olha, jogador número 11, muito bom, conseguiu É isso aí Foi falta não O juiz, o juiz deu vantagem ali, vantagem Veja aqui, mas sempre E esse balanete aí, Roberto Foi falta, Baderia Foi falta, Baderia Vai lá, Araguaína novamente Insiste em fazer um gol de cabeça Insiste, vai jogar lá na grande área Mas o goleiro Toda vez que chama, ele pega Por cima não passa Que difícil Olha lá, mais outro cruzamento Olha o rebote Cadê o rebote? Embolado Joga pelo meio Se perder essa bola aí, fica perigoso Se perder a bola aí, é outro gol Olha aí, conseguiu ainda Olha a zaga Tirou novamente Uma zaga fechada De novo, novamente, cruzamento Olha Não pegou o rebote Olha lá, olha lá Contra-ataque Olha o contra-ataque Se o goleiro não sair Conseguiu Saiu Opa Novamente ali Recuperando Pressão, pressão do Sampaio Marca muito bem ali O goleiro número 10 ali Fechando Não deixando sair a bola Saída de bola do Tourão Tá difícil até pra sair agora Minha nossa senhora O Araguaína não encontrou Uma equipe que desse tanta dificuldade Como esse aqui Essa é a verdade Olha aí Que furada Ô rapaz, sai dormindo Opa Quarto Rapaz, se quiser jogar a bola Rapaz, ele é bom E o Sampaio aproveita, claro Pra dar uma esfriada no jogo Tá ganhando de 3 a 0 Vixe Maria Que fome O massagista tá pior do que o jogador Que isso Massagista Que que acho foi isso Dá uma farinha de pulmão aí pra ele Pelo amor de Deus Deu um jeito na coluna ali Dá uma farinha de pulmão aí pra ele Pelo amor de Deus Dá um frito aí Porra aí Caramba, essa foi engraçada O massagista ali Deu um mau jeito da coluna Mas já tá arrumando Eita Ó o Tubarão novamente Uma falta Vamos ver se eles São bons realmente Cobrança de falta Vamos ver se eles tem Algum cobrador de falta Dá atenção Dá uma barreira Atenção, preparou Vixe Maria Ai, 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 ai Pelo lado direito Perigosa Muito bem batida ali Escanteio Escanteio O goleiro ainda conseguiu Detriscar nela O goleiro ainda conseguiu Tirou o zagueiro do Araguaíno O Sampaio não quer mais jogo Tá tranquilo 3 a 0 Jogando no erro do Araguaíno O Araguaíno Recuou Começou na frente Não há motivo mais Pra ficar atrás, né Tá perdendo já Por que que voltaram, Cudinho? Ó, não tem um aqui O Araguaíno Tem que prestar atenção Que um gol pode fazer falta No final Tem que fazer gol Porque mesmo perder Fazendo gol Lá na frente pode Decidir Uma classificação Olha, ó Olha Olha a saca Maravilha Os caras do Araguaíno Os jogadores do Araguaíno Olha lá, meu Deus Olha lá O cara Mano a mano É perigoso É perigoso Se der a chance Eles fazem mesmo Olha lá Olha o cruzamento Opa Pra fora Falei, ó O tanto de jogador Do Sampaio Que já saiu na massa Não é brincadeira E o pior O Torão É Então ele é 13 Lá ainda vai ter que jogar lá Ainda com ele Na volta, né Meu Deus O Araguaíno Tentando fazer pelo menos Um golzinho Olha lá A chance Olha a chance Nenhum jogador A bola passa Pro lado Pra outro Cruzou de novo Agora não Agora tá marcado Olha lá Olha aí Perdeu Olha o contra-ataque Agora Ninguém marca lá O goleiro Ninguém pressiona É um time apático Apático em campo O Araguaíno Que vem Eu preparo físico também As coisas Olha lá Olha lá Sempre sobra a bola Pra um jogador do Sampaio Sempre sobra Os torcedores já estão indo embora Percebem-se Estão animados E olha Que ainda tem muito tempo Para segurar esse resultado 3 a 0 A Araguaína E Sampaio Correia São Luís Maranhão Olha lá Conseguiu recuperar aqui Abriu pelo meio Novamente Sampaio Que isso Que isso Nem pela esquerda, nem pela direita. Nada, nada, nada. Ó, da hora a Guaina, tentando pelo menos diminuir, tirar o zero. Ô, petelequim, meu Deus. Não, peteleco desse aí, lá no Maranhão não dá nem pra fazer cópia. É, pai, eu corri ali, jogador número 15 ali, pressão, opa. Quase conseguiu tomar a bola ali do zagueiro. Joga o número 2 ali, mata no peito, joga pelo meio, foi desarmado. Ó, olha, saiu pela direita lá. Lateral, Futurão. Ó lá, Araguaninha. Renatinho aqui. Renatinho aqui. Mas não, não chuta, não chuta. É pelo meio ali, aquela situação. AQUI. AQUI. Obrigado. Olha lá o Sampaio, olha lá o Sampaio, tribou o goleiro, olha lá, e o gol, e o golaço, tribou o goleiro e voltou para o fundo da rede, Sampaio Correia, 4. 4, Araguaína, 0, estava escrito, que não faz toma, que não faz toma, pintou uma goleada aqui, Sampaio Correia, vitória, 4 a 0 no Araguaína. Realmente, uma equipe superior a Araguaína, mais organizada em campo, e com grande elenco de jogadores, jogadores que sabem fazer com a bola. Mãe jogada, contra-ataque. Acabou! E acaba o jogo aqui, entre o Sampaio Correia, São Luís, e o Araguaína. Torão, do Norte, no Estádio Mirandão. Hoje, dia 4 de agosto, um dia cruel para o Torão. Jogadores de moto, tudo, do Sampaio Correia, comemorando aqui, praticamente a classificação. 12 pontos, estão ali, cumprimentando a sua torcida, que está muito feliz com a equipe. E é isso aí. Jogadores profissionais, é assim mesmo. Tem equipe, torcida organizada, que estão sempre unidos pela vitória. O que falta no Araguaína, né? Mais conjunto, mais união, mais trabalho em equipe. Esse técnico já está há um ano treinando a equipe do Sampaio. 19 vitórias, já invicto, desde que assumiu a equipe do Sampaio Correia, São Luís. E agora, 19 partidos do vídeo, fez. Com essa aqui, era 18, foi a cruz do dia 9. Então, a equipe. E aqui nós vamos ver aqui, né? Exatamente, a torcida ali do Sampaio Correia, saindo aqui. O time do Tubarão, comemorando aqui essa vitória. A Araguaína agora, só resta com isso, né? Ainda tem chance de classificação. Aqui pelo Arco Brasileiro, série D. Série D. Série D. Série C. Não, a C não, a C não. A C não tá longe. É a D ainda. É Deus nos acuda. A C não, a C não, a C não, a C não.